1941 foi o ano em que o rei do Baião, Luiz Gonzaga, executou a sua primeira gravação, ano do nascimento do humorista Mussum, ex-integrante dos Trapalhões, e do ex-treinador britânico Alex Ferguson, maior da história do Manchester United. Seriam fundados clubes como o baiano Fluminense de Feira de Santana, o cearense Guarani de Juazeiro e o Santa Fé da Colômbia. Foi também o ano em que foi realizado mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que já vinha sendo disputado desde 1922. E você pode acompanhar todas as edições através da playlist correspondente desse canal, que eu vou deixar lá no final do vídeo. Se tu quiser saber tudo o que aconteceu na edição de 1941 desse Campeonato Brasileiro, deixa teu like, se inscreve se não for inscrito, e acompanha o que eu vou te contar depois da vinheta. 18 estados entrariam na primeira fase. Dentre os 9 vencedores, os 8 melhores iriam para a segunda fase, exceto o vencedor do jogo entre Pará e Amazonas, enquanto que o pior no saldo de gols entre os vencedores faria um duelo diante da seleção do Paraná. O vencedor jogaria contra o vencedor do duelo do Norte entre Pará e Amazonas, e deste jogo é que sairia o oitavo elemento para compor as quartas de finais, do qual daí em diante haveriam duelos eliminatórios até que se conhecesse o campeão. Em Recife, no dia 26 de outubro, no estádio da Ilha do Retiro, a seleção de Pernambuco goleou a seleção da Pará por 9 a 0, 4 gols de Ademir de Menezes, do Esporte Clube do Recife, que depois jogaria no Vasco da Gama e seria artilheiro da Copa do Mundo de 50, com a camisa da seleção brasileira. 2 gols de Djalma, do Esporte Recife, 2 gols de Tará, atleta do Santa Cruz, inclusive o maior artilheiro da história do Clube Coral até hoje, e um de Pirombá, do Esporte Recife. Em Belém, no dia 26 de outubro, a seleção do Pará venceu a seleção do Amazonas por 4 a 1, 3 gols de Quarentinha, do Paissandu, e um de Hélio, também do Paissandu, a favor dos Paraenses, enquanto que Parintins adotou o único gol dos Amazonenses. Em São Luís, no dia 26 de outubro de 1941, a seleção do Maranhão venceu a seleção do Piauí por 5 a 1, 2 gols de Ferreira, do Sampaio Corrêa, 2 de Mascote, também do Sampaio Corrêa, e um de Beneditinho, também do Sampaio Corrêa, a favor dos Maranhenses, e de Cuncunha, a favor dos Piauíenses. Em Fortaleza, no dia 30 de outubro, a seleção do Ceará goleou a do Rio Grande do Norte por 11 a 1, porém, sem informações sobre os autores dos gols. Em Salvador, no Estádio da Graça, no dia 31 de outubro, a seleção da Bahia venceu a seleção do Espírito Santo por 3 a 0, porém, sem informações sobre autores dos gols. Também no Estádio da Graça, em Salvador, mais no dia 1º de novembro, a seleção do Sergipe goleou a seleção de Alagoas por 4 a 0, também sem maiores informações. Os jornais estavam muito preocupados em noticiar a Segunda Guerra Mundial, sem falar que jornais antigos de estados, como Bahia, Ceará, Alagoas, Pará e Espírito Santo, quando você não mora neles, é bem complicado. Em Porto Alegre, no dia 9 de novembro, a seleção do Rio Grande do Sul venceu a seleção de Santa Catarina por 6 a 4, gols de Carlitos, do Internacional de Porto Alegre, duas vezes, Rui, do Internacional de Porto Alegre, Massinha, do Brasil de Pelotas, e Tesourinha, do Internacional de Porto Alegre. O quarto gol gaúcho tem autoria desconhecida, enquanto que a favor dos catarinenses anotaram Hélio, duas vezes, Procópio, jogador do Havaí, e Chocolate, atleta do Figueirense. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 10 de novembro, a seleção de Goiás venceu a seleção de Mato Grosso por 2 a 1. Dois gols de Mateba, jogador do Goiânia, para a seleção de Goiás, e de Casimiro, a favor da seleção matogrossense. Apesar da vitória, os goianos não avançaram à fase seguinte, pois Mato Grosso acusou Goiás de escalar um jogador de maneira irregular, caso que foi analisado pela Confederação Brasileira de Desportos, que deu ganho de causa aos matogrossenses, que ganharam os pontos da partida, eliminando os goianos da competição. No dia 10, no estádio Antônio Carlos, em Belo Horizonte, a seleção de Minas Gerais venceu a seleção do Estado do Rio de Janeiro, ou seleção Fluminense, por 2 a 0. Dois gols de Tião, do Atlético Mineiro. A primeira refrescagem para indicação do 8º Estado classificado para a 2ª fase aconteceu no dia 12 de dezembro de 1941. E jogando no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção do Paraná venceu a seleção de Mato Grosso por 4 a 1. Gols de Rubinho, do Coritiba, Sardinha, do Atlético Paranaense, Pio, do Coritiba, e Batista, também do Coritiba, a favor dos paranaenses, e de Lázaro, a favor dos matogrossenses. A segunda refrescagem aconteceu também no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 22 de novembro. E envolveu as seleções do Pará e do Paraná, que terminou com vitória dos nortistas por 2 a 1. Dois gols de Luiz, do Paysandu, a favor da seleção do Pará, e de Rubinho, do Coritiba, a favor da seleção do Paraná. Resultado que classificou o Pará à segunda fase. Quatro jogos movimentaram a segunda fase do torneio. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 15 de novembro, a seleção de Minas Gerais venceu a de Sergipe por 3 a 1. Gols de Rezende, do Atlético Mineiro, Tião, do Atlético Mineiro, e Gabardinho, do América Mineiro, a favor da seleção mineira. Enquanto que, a favor da seleção sergipana, marcou o atacante Gineu, do Clube Esportivo Sergipe. No Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, no estádio da Rua Campos Sales, antigo estádio do América do Rio, a seleção de Pernambuco venceu a do Maranhão por 5 a 0. Dois gols de Djalma, do Esporte, um de Ademir de Menezes, do Esporte, um de Tará, jogador do Santa Cruz, e um de Pirombá, do Esporte. No estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 22 de novembro, se enfrentaram as seleções da Bahia e do Ceará, que terminou com vitória do selecionado baiano pelo placar de 4 a 3. Dois gols de Nilo, do Esporte Clube Vitória, um de Palmer, do Galícia de Salvador, e um de Cacoá, também do Galícia, a favor da seleção da Bahia. Enquanto que, a favor da seleção cearense, anotaram Mitotone, jogador do Ceará, duas vezes, e França, também atleta do Ceará. No Pacaembu, em São Paulo, no dia 27 de novembro, a seleção do Rio Grande do Sul venceu a seleção do Pará por 3 a 2. Dois gols de Massinha, do Brasil de Pelotas, e um de Tesourinha, do Internacional de Porto Alegre, a favor dos Gaúchos. Enquanto que, a favor dos paraenses, anotaram Vavá, do Remo, e Hélio, do Paissandu. Dois jogos marcariam o início da fase de quartas de finais. No dia 28 de novembro, no Estádio das Laranjeiras, e Sádio do Fluminense, do Rio de Janeiro, a seleção da Bahia venceu a de Pernambuco por 2 a 1. Gols de Cacoá, do Galícia de Salvador, e Ferreira, também do Galícia, a favor dos baianos. Enquanto que Pinhegas, jogador do América Futebol Clube do Recife, anotou o único gol da seleção de Pernambuco. No mesmo dia, no Estádio do Pacá, em Boa e São Paulo, a seleção do Rio Grande do Sul, venceu a seleção de Minas Gerais por 5 a 4. Três gols de Massinha, do Brasil de Pelotas, um de Noronha, do Grêmio, e um de Carlitos, do Internacional de Porto Alegre, a favor da seleção gaúcha. Enquanto que, a favor da seleção mineira, marcaram Tião, do Atlético Mineiro, Gabardinho, do América Mineiro, Paulo, do Atlético Mineiro, e Alcides, do Palestra Itália, atual Cruzeiro. A partir das semifinais, é que entrariam as duas principais seleções estaduais do Brasil. A seleção da cidade do Rio de Janeiro, ou seleção carioca, e a seleção do estado de São Paulo. E os duelos ocorreriam em uma melhor de três partidas, onde quem mais pontuasse, passava. No Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, no Estádio de General Severiano, de propriedade do Botafogo, a seleção do Distrito Federal, que era a seleção carioca, uma vez que o Rio era a capital do Brasil, venceu a seleção da Bahia por 9 a 0. Três gols de Pirilo, do Flamengo, três gols de Pedro Amorim, do Fluminense, dois de Tim, do Fluminense, e um de Bartesco, do Botafogo. O segundo duelo da série, ocorreu no dia 4 de dezembro, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca, venceu a seleção da Bahia por 3 a 0. Três gols de Pirilo, do Flamengo, garantindo, assim, sua vaga nas finais, sem necessidade de terceiro jogo. Na outra semifinal, no dia 13 de dezembro, no Estádio do Pacaembu, a seleção de São Paulo, venceu a seleção do Rio Grande do Sul, por 7 a 2. Três gols de Milani, do Corinthians, um de Claudio, do Santos, um de Lima, do Palestra Itália, atual Palmeiras, um de Servilho, do Corinthians, e um de Pipe, do Palestra Itália, a favor dos paulistas, enquanto que, a favor dos gaúchos, marcaram Carlitos, do Internacional de Porto Alegre, e Massinha, do Brasil de Pelotas. O segundo jogo entre paulistas e gaúchos, ocorreu no dia 6 de dezembro, também no Estádio do Pacaembu, e a seleção de São Paulo, venceu a seleção gaúcha, pelo placar de 4 a 1. Dois gols de Servilho, do Corinthians, e dois gols de Milani, também do Corinthians, a favor de São Paulo, enquanto que o único gol do Rio Grande do Sul, foi adotado pelo atleta Massinha, do Brasil de Pelotas. É só que classificou a seleção paulista, para as finais, sem necessidade de terceiro jogo. No dia 10 de dezembro, houve o primeiro jogo das finais, entre paulistas e cariocas. Jogando no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção paulista, venceu a seleção carioca, por 4 a 2. Dois gols de Cláudio, do Santos, Pipe, do Palestra Itália, atual Palmeiras, duas vezes, e Milani, do Corinthians, a favor dos paulistas, enquanto que Pirilo, do Flamengo, e Geninho, do Botafogo, marcaram a favor dos cariocas. O segundo jogo, ocorreu no dia 14 de dezembro, no Rio de Janeiro, no Estádio de São Januário, de propriedade do Vasco da Gama. E dessa vez, quem se deu melhor foi a seleção carioca, que venceu a seleção paulista, por 4 a 3. Dois gols de Pirilo, do Flamengo, um de Tim, do Fluminense, e um de Vé-Vé, do Flamengo, a favor dos cariocas, enquanto que Milani, do Corinthians, duas vezes, e Servilho, também do Corinthians, anotaram a favor dos paulistas. O terceiro e decisivo jogo, aconteceu no dia 17 de dezembro, de 1941, também no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. E apesar de jogar como visitante, a seleção paulista, ficou com o título, ao vencer a seleção carioca, pelo placar de 1 a 0. Gol do atacante, Lima, do Palestra Itália, topo almeiras. A seleção do Estádio de São Paulo, foi campeã com, Oberdan, do Palestra Itália, no gol, Agostinho, do Corinthians, e Beliomini, do Palestra Itália, na defesa, Jango, do Corinthians, Brandão, do Corinthians, e Dino, também do Corinthians, no meio campo, Cláudio, do Santos, Servilho, do Corinthians, Milani, do Corinthians, Lima, do Palestra Itália, e Rui, do Santos, no ataque. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!